Olha só pessoal, estou aqui no Calçadão Miguel Arras, no Setor Verde, trazendo a oportunidade de vocês ganharem dinheiro Short em uns aqui a partir de R$ 6,00, R$ 6,00 apenas A nossa marca pessoal, C&L Confecções, Brusas de Senhoras O telefone que eu passo para vocês está bem aqui 81, Pernambuco, 9 na frente, 81, 75, 89, 72 Olha só que maravilha aqui, esse short aqui, R$ 6,00 apenas R$ 6,00 apenas Olha só que lindo aqui, simplesmente um show a parte E essa calça aqui pessoal, essa calça meu pai está de R$ 10,00, não é isso? R$ 10,00 aqui, muito bonito, simplesmente um espetáculo Olha só, o shortinho de 6, para vocês terem ideia aqui, que bonito Muito bonito esse shortinho Olha só que show, várias estampas diferentes, como vocês estão observando Olha só, muito bonito esse short Está vendo ele aqui? Suprimido que é um espetáculo a parte, olha só Olha só que bonito Um mais lindo do que o outro pessoal, muito bonito aqui Um valorzinho de R$ 6,00 apenas Aí meu pai, essas brusinhas, está de quanto? Adicione ou não? Só o short Pronto pessoal, o short aqui de R$ 6,00 apenas Uma maravilha aqui, diversas estampas diferentes Então vem pessoal, temos essas brusas, de senhoras Aí meu pai, essas brusas, está de quanto? Pessoal, apenas R$ 8,00 aqui Simplesmente um show a parte Apenas R$ 8,00 Oito, oito Cruze com a senhora pessoal É um tecido bem friozinho, bem gostoso Uma maravilha aqui, muito bom Pessoal, o tecido aqui é a Liga Net Temos essas camisetas aqui Que simplesmente um show a parte aqui Muito legal, olha só Os modelos vão mudando com o tempo O tempo não, os modelos mudam Para diferenciar, né pessoal? Para a gente não comprar 10 de uma só A gente leva bem sofrido Olha só que legal O primeiro show a parte Está vendo que bonito? Muito bonito mesmo aqui Venho para cá para você ver uma coisa aqui Olha só a quantidade de cores que a gente tem Uma variedade enorme de cores aqui Está vendo que show? Muito legal Ó meu pai, a partir de quantas peças? Pedindo para entrega para excursões A partir de quantas peças Para enviar para excursões No atacado? 30? Pessoal, a partir de 30 peças A gente via nos 4 que é do meu Brasil Através de excursões e também transportadora Olha só que maravilha aqui O shortinho continua de R$ 6,00 O tamanho desse short, pai Vai até quanto? A numeração dele G e GG Nus três tamanhos Essas brusas, o tamanho dela? Só o G, tamanho único Pronto, show de bola Então é isso Pessoal, está aqui a nossa marca Deixa eu focar aqui Que vocês vão ver a mercadoria diferenciada De tudo Olha só, caiu aqui Mas voltou Deixa eu focar Cadê? Me ajudou isso C e L Confecções Brusas de senhora Vocês vão entrar em contato aí com o Jurandu Nome do colega meu Olha só Oito, um Pernambuco Pernambuco, nove na frente Oitenta e um Oitenta e um Oitenta e cinco Oitenta e nove E setenta e dois Quem quiser marcar presença aqui Pessoal, Costa Domingo Arraia Setor Verde E UAL O box aqui é um Oitenta e nove E nove e noventa Então aproveita a oportunidade Tá bom? É isso aí Lembrando Ao comprar o pedido Estou já através desse canal Pra ligar o cara De nossos fornecedores Leve esse link pra quem está começando Montar a sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Como eu sempre falo A gente é o Dubai das confecções Quer ganhar dinheiro? Se liga na gente aqui Esse primeiro puxou a parte aqui Muito legal